Mundo das ações, o shopping do seu pet, rua Adelino Buzinaro, 336, no centro, próximo ao supermercado Boa Vista. Rações para cães, gatos e coelhos e as melhores marcas com preços incríveis. Especial Dog, Magnus, Pedigree, Expert, Golden, Premier, Dog Show, Cat Show, Whiskas e muito mais. Venha conhecer a nossa loja, temos tudo para seu pet. Rua Adelino Buzinaro, 336, no centro, próximo ao supermercado Boa Vista. Peça pelo nosso WhatsApp, 16-3242-1296, entrega gratuita. Aceitamos Pix e todos os tipos de cartões. Mundo das ações, o shopping do seu pet. E aí galera, vou mostrar para vocês como a gente faz o resgate dos animais. Olha aqui, temos uma cobra aqui, bem mais perto. Bom, primeiramente, para fazer resgate dos animais, eu tenho curso de resgate, tá? Então não é tão simples assim. E nós vamos passar algumas dicas. Primeiramente, eu tenho que saber que cobra é essa. Como eu já tenho alguma experiência, eu sei que essa aqui é uma jiboia. E a jiboia não tem veneno. Então eu vou estar mais tranquilo para fazer o resgate desse bicho aqui. Vamos agora primeiro com as partes. Primeiramente, eu estou com um sapato fechado, calça jeans e apenas uma camisa, nada solto, tá? Para poder pegar essa cobra. EPIs, que é equipamento de proteção individual. O que eu preciso aqui? Eu estou com um gancho de cobra e a caixa onde eu vou colocar ela. Existem duas maneiras de fazer a contenção com essa cobra. A gente pegando com o gancho ou fazendo a contenção com a mão. Ou seja, eu vou colocar aqui na cabeça dela e vou pegada. Porém, se eu fizer esse movimento, eu vou estar estressando a cobra. E ela vai ficar mais estressada. E isso eu não quero. Então eu quero deixar o menos estresse possível para a cobra e mais seguro para mim também. Lembrando que a gente não pode ter animais silvestres em casa. E essa cobra aqui, ela vai ser solta. A soltura dela, como faz? Muito bem. Eu achei que essa jiboia aqui na minha casa. E tem uma mata vizinho aqui do lado. Então ela veio dessa mata. Então eu não posso pegar essa cobra e soltar ela a 10, 15, 20 quilômetros do local. Por quê? Por exemplo, uma urutu cruzeiro, que ela fica embanhada. Ela gosta de lugares alagados. Se eu soltar ela em um lugar seco, dificilmente ela vai sobreviver. E eu vou estar introduzindo um animal numa outra área. Podendo, vamos assim dizer, prejudicar a área onde eu vou estar soltando ela. Esse cara aqui então, nós vamos estar fazendo a pegada com esse gancho de cobra. Eu não vou querer estressar ela. E vou colocar ela aqui próximo da caixa de contenção. Vamos lá fazer então. E eu sei que essa cobra pode chegar... Ela deve ter 1,20 m. Então o bote dela é de 30 centímetros a 40. Então eu vou pegar aqui, sem me estressar muito ela, tá? Se ela me dá bote é normal. Por quê? Por que saber que espécie é? Porque dependendo de cada espécie, eu tenho que saber como ela vai me atacar para se defender. Ela não vai me atacar apenas para pegar, tá? Então vamos lá. Vamos fazer aqui a contenção. Vem cá, Arthur. Vamos pegar ela aqui para o gancho. Vamos ajeitar ela aqui primeiro. Pegamos aqui, olha. Pronto. Não estressamos a cobra. Pegamos ela na melhor maneira possível. Ela não ficou ferida. Ela está dentro da caixa de contenção. Aonde vamos estar soltando ela para um lugar melhor agora. Valeu. Muito bem, galera. Aqui, olha. São duas corujas cindárias. Filhote. São árvores de rapina. E olha o perigo do resgate dela, olha. Olha as garras. Então nesse caso, para resgatar esses dois bichinhos aí, o que a gente precisa? Desse equipamento aqui, olha. Uma luva de raspa. Está vendo aqui? Por quê? Se você não usar isso aqui, você vai ser ferido gravemente com certeza. Então para cada animal, você tem que saber qual a defesa dele, como ele vai te atacar para se defender, e os equipamentos necessários para você manusear ele. Nesse caso das corujas, uma luva de raspa grande, tá? Uma comprida que vem até aqui no cotovelo, para você poder manusear ela. Nesse caso aqui, como é filhote, nós vamos estar levando, acionando a polícia ambiental e procurando o melhor lugar para ela. E é normal ela fazer esse barulho, tá? Então, é isso aí, galera. Resgate de animais. Oh, 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 oh.